Mateus 27,46, que diz assim E perto da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo Eli, Eli, lama sabectane, isto é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso? De você ler isso, Jesus fala assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Na Bíblia, em todos os momentos, Jesus chama Deus de Pai. Só que nessa parte da Bíblia, Jesus trata Deus como Deus, não como um Pai. Isso é uma parte muito interessante na Bíblia onde eu estive estudando, que você vê o ponto que Jesus chegou. Jesus com toda a sua glória, Jesus com todo o seu ser santo, por causa de nós, ele se fez pecador a tal ponto de nossos pecados, afastarem eles de Deus. Como assim, Jesus se afastar de Deus? A Bíblia nos relata, em Isaías 53, que fala que ele levou nossas enfermidades, as nossas dores, e ele levou também o nosso pecado, porque o nosso pecado esteve sobre ele. Não simplesmente o nosso pecado, mas o nosso ser pecador esteve sobre Jesus. Você tem noção do que é isso? De o seu pecado, o meu pecado, afastar Deus de Jesus. Você não tem noção do que é isso? Eu não tenho noção do que é isso. Eu creio que a parte mais dolorosa, não sei se posso prestar essa palavra, que Deus pôde sentir, não foi ter pegado e falado, Jesus vai para a terra e morre por aquelas pessoas. Não foi. Eu creio que a parte mais dolorosa foi Deus gritar, Deus falar assim, foi Jesus gritar, Jesus falar assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Vocês tem noção do que é isso? Jesus, ele chegar a um ponto, dele ter que gritar para ver se Deus ouvia a voz dele. Para que é que eu vou gritar se você está perto de mim? Para que é que eu vou falar em alta voz se você está perto de mim? Jesus, ele estava tão longe de Deus, que ele teve que gritar, Deus meu, Deus meu. Em que parte do capítulo 27, do versículo 46 em diante, que Deus responde Jesus? Deus não respondeu Jesus. Havia um ser tão pecador sobre Jesus, que Deus teve que se afastar de Jesus. Deus leva a santidade tão a sério, que ele nem poupou o seu próprio filho, por causa da gente. E qual o valor que temos dado para isso? Que valor temos dado para isso? Jesus, despida a sua glória para morrer por nós. E qual o valor que temos dado para isso? A Bíblia fala em João 15, que discípulo é aquele que ganha almas. Discípulo é aquele que dá frutos. Se Jesus, ele foi discípulo, por que queremos ser crentes? Ei, entenda, Jesus, ele se afastou do Pai por causa da gente. O que será que a gente tem feito? Você tem noção do que é isso? No último vídeo que eu fiz, eu recebi dois joinhas para baixo, assim, eu não sei o porquê. O que será que eu tenho falado de errado? Jesus, ele se afastou do Pai por causa da gente. E o que será que a gente tem feito? O que será que eu tenho feito? O que será que você tem feito? O Evangelho, ele não é simplesmente um anúncio. O Evangelho é transformação. Se não há transformação em você, é porque você não está vivendo o verdadeiro Evangelho. Chega, chega de ir para o mundo e voltar para a igreja, se decide. Porque Jesus, ele pensou em você quando ele esteve naquela cruz. Eu creio que Jesus de braços abertos, ele falou assim, Pô, eu tenho que morrer por causa daquele cara, porque eu amo ele. Jesus, ele morreu por você porque ele te ama. Jesus, ele não morreu para simplesmente tornar um filme bonito, para passar na Páscoa. Jesus, ele não morreu para ser o ator mais fera na Páscoa. Jesus, ele morreu para morrer por nós. Só que a gente não tem dado valor para isso. Se o mundo entregasse a verdadeira paz, o filho pródigo não voltava para casa. Jesus, ele quer que você entenda uma coisa. Que aqui na Terra, pessoas não conheceram ele. Pessoas não deram tanto valor para ele. Mas mesmo assim, ele apontou o dedo para cada um e disse assim, que amava. Jesus, ele aponta o dedo para você hoje, para te dizer que ele te ama. Independente do que você tem feito e do que você está fazendo. Jesus, hoje, ele quer dizer para você que ele se afastou do Pai por você. Eu falei, a parte mais difícil não foi Deus ter dado o filho para morrer por nós. A parte mais difícil foi aqui em Mateus 27, 46, Jesus falava assim, Meu Deus, meu Deus, e Deus não respondeu Jesus. A parte mais difícil foi Jesus, o filho, chamar o Pai e o Pai não responder o filho. Você aí que é Pai, você imagina a sua filha sendo afogada, gritando, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda, Pai, me ajuda. E você vendo a pessoa morrer e não fazer nada. Já estava descrito que Jesus teria que morrer, mas foi doído. ver o Pai não responder o filho, por causa de você. Havia tanto pecado em Jesus, havia tanto pecado em Jesus, que ele teve que se afastar, Deus teve que se afastar dele por causa de você e por causa de mim. Eu quero que vocês entendam, dê valor a morte em Cristo. Jesus não morreu para ser um ator do filme Paixão de Cristo. Jesus morreu pensando em você. Eu creio que quando Jesus estava morrendo, ele estava... Eu tenho que imaginar, eu tenho que morrer pela Isabela. Eu tenho que morrer pelo Fábio. Eu tenho que morrer pela Letícia, pela Alessandra. Eu tenho que morrer pelo Marcos, pelo Lucas. Ei, ei, vai doer, vai doer, vai doer, vai doer, mas eu tenho que morrer pelo João. Vai ser um pouco difícil, mas eu tenho que morrer pela Rebeca. Vai ser complicado, mas eu tenho que morrer pelos meus filhos, porque eu o amo demais. Você tem noção do que é isso? Deus, Jesus, Ele simplesmente não renunciou para o próprio céu. Jesus teve que renunciar o seu papo com o Pai. Deus não podia falar com Jesus naquele momento. Porque Jesus está vindo muito pecado por causa de nós. Por causa de você. Ter valor nisso. Porque Jesus, Ele ama você. Ele quer mudar o Pai da sua vida. Basta você entregar o coração para Ele. Valorize essa morte em cruz. Deus não falou com Jesus por causa de você. Havia tanto pecado em Jesus por causa de mim. Ele morreu pensando em você. Ele morreu pensando em você. Ele te ama. Ele te ama. Se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo para as pessoas que precisam assistir esse vídeo. Pessoas pessoas precisam ser impactadas por esse assunto. Deus é tão sério e santidade que Ele não perdoa nem seu próprio filho. Amém.